Dá só uma olhada nessa história. O Procon de Guarapari multou um banco em mais de 96 mil reais por realizar empréstimos não solicitados pelos consumidores. A reportagem é de Juliana Racanelli e Igor Paganini. De acordo com o supervisor do Procon de Guarapari, de 2020 até o momento, o órgão recebeu mais de 400 queixas de pessoas que foram lesadas devido a empréstimos bancários não autorizados. Ele explica que um banco depositava valores na conta de aposentados e pensionistas. Quando eles tentavam devolver o dinheiro, o banco recusava, alegando que o empréstimo foi sim solicitado pelas vítimas. As pessoas comparecem ao Procon informando que existe um valor depositado em suas contas, mas que elas não solicitaram. E quando a gente vai verificar, a gente percebe que houve de fato esse contrato sem a solicitação do consumidor. Everton revela que as vítimas passaram a ter descontos mensais em seus benefícios previdenciários, comprometendo todo o orçamento familiar. Por causa da prática, o Procon de Guarapari multou o banco em mais de 96 mil reais. A gente lavra o alto de infração, o banco faz a defesa, ele já fez a sua defesa, nós não a catamos e a gente aplicou a multa. Agora ele tem um prazo de 20 dias para estar se manifestando. Everton explica que a maioria das denúncias foram feitas por idosos, mas que qualquer pessoa pode ser alvo desse tipo de prática abusiva. Por isso, dá algumas dicas importantes. Uma orientação que a gente passa sempre é não fornecer dados por telefone, principalmente pelo WhatsApp. Então é importante, se você quer falar com o seu banco, se ele for digital, você liga para o número dele e se for banco físico, a gente orienta que vá até a agência. Ele revela ainda que mais dois bancos estão na mira do Procon e já foram autuados. O processo está em trâmite para aplicação de multa. Everton alerta que qualquer cidadão que receber empréstimo sem solicitação deve procurar o Procon Municipal para registrar denúncia. Se por acaso receber algum valor indevido das suas contas, procurar imediatamente o Procon para que a gente faça esse cancelamento e a devolução desse valor e rescindir esse suposto contrato. É importante a população ficar atenta e denunciar ao Procon quando perceber que foi vítima de alguma prática abusiva cometida por uma instituição bancária.